Olá, bem-vindo de volta meus caros amigos aqui do canal, e finalmente, batemos 2 mil inscritos, obrigado a todos pela paciência até então, vocês são guerreiros meus amigos, vão ter que ser quando a gente mandar vocês pra linha de frente contra os alienígenas, mas mesmo assim, hoje, como eu prometi, eu vou mostrar um pouquinho do Gladius. Normalmente, eu não jogo jogos licenciados da Games Workshop, porque a maioria deles é péssimo, tipo, sério, sem brincadeira, tipo, é uma das licenças mais fáceis que tem pra conseguir, e é tipo, todos eles são cheios de DLC, e é cheio de esquema de monetização, e esse aqui também não é diferente, mas nós vamos jogar aqui, pra mostrar, porque você não precisa de DLC, você só precisa ter o jogo base, pra abrir a mais legal das facções, A Guarda Imperial, Astra Militarum, é o nome que eles usam em jogos, mas nós vamos chamar aqui de Astra Militarum, que é mais legal, e você pode fazer o jogo do jeito que você quiser, infelizmente, não tem campanha, o pessoal gosta de campanha, como aqui vai ser só um esquema de mostrar como é que é o jogo, Vamos fazer um pouquinho diferente, não tem V pra botar verde, a G de Gringskin, vamos botar uns Orcs, vamos botar uns Necron, cadê, 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 tal, pode ser tal, tal, equipe Greater Good, beleza, equipe Devorador, e equipe Imperio, um E, porque, né, não tem, e aqui, então, Imper, Imperor, Aqui é a equipe Imperor, você pode fazer um jogo com várias pessoas, e você pode mudar um monte de coisa, por exemplo, nós podemos botar mais terra, menos terra, nós podemos fazer o jogo ser mais rápido, mais devagar, vamos jogar no padrão, pra mostrar como é que é, dificuldade, Aqui você tá vendo aqui, ó, isso aqui dá bônus pra inteligência artificial, nós vamos jogar no hard, porque é mais um jogo tutorial aqui, e vamos começar, bora, e eu vou mostrar mais ou menos, o Gladius, ele é um Civilization do Warhammer, É, poucos mundos são, são prestigiosos assim, ou tão bem localizados, Ah, que coisa linda, o Império, olha só, olha só, cara, o Império é vida, Malditos Orcs, o engraçado é que os Orcs chegaram aqui, tipo, caindo, eles erraram e caíram no planeta, Isso aí, galera, lasgando a mão, Au, parece armar genon, tudo dá errado, Tudo dá errado, é isso aí, ou nós vamos morrer tentando, muitos vão morrer tentando, mas esse é um sacrifício que o Imperador está disposto a fazer, vamos, pelo Big E, galera, lasgando a mão, Ah, muito bem, primeira coisa que nós vamos precisar fazer, é montar a nossa primeira cidade, Existem diferentes recursos no jogo, e diferentes tiles, esses quadradinhos aqui, ó, hexágulos na verdade, Vão representar bônus diferentes, aqui, como você vê, a gente tem debuff de comida, o que não é legal, eu queria fazer um monte de soldado da guarda, E o ideal é tu botar a cidade num lugar, que dá pra expandir depois, calma aí, vamos tirar esse soldado daqui, Beleza, ganhamos energia gratuita, Eu quero a cidade, aqui, ó, o primeiro número ali em cima, é a quantidade de construções que pode ser feita nesse local, Aqui podem ser construídas três, aqui também, aqui duas, duas e duas, você pode limpar, porque aqui nós temos ruínas, você tem que limpar a ruína pra poder construir mais, Uh, aqui tem bônus de 40% de metal, né, aqui tem bônus de produção, hum, vamos fazer a nossa cidade no bônus de produção, E depois a gente vai expandir pra esse metal e pesquisa mais tarde, tá, fechou, já tive mais ou menos uma ideia do que fazer, Como aqui a gente tem bônus de produção, nós vamos botar o nosso barracks, barracks, barracks aqui, o barracks é tipo, é, o quartel é pra treinar mais soldados, Duh, você aguarda, você precisa de mais soldados, isso aqui é o wireweed, é uma planta que machuca, não fica nela no final do turno, Porque senão tua unidade vai levar dano, a não ser que a unidade voe, né, aqui, no caso, até onde eu sei, guarda não voa, Isso aqui é uma tumba necron, presta atenção, esse verdinho aqui, ó, os necrons só podem fazer cidades aqui, Então você tem que negar esse lugar pros necrons, você tem que construir a sua cidade próximo, ou uma defesa pra impedir que os necrons fundem suas cidades, Nossos soldados vão ficar aqui em overwatch, isso é automático, com as nossas lasgans, aqui ó, As armas lasa tiram pacotes de energia laser explosiva, e quanto maior a arma, mais poderoso o tiro, a delícia, Não se deixe enganar, ela atira um por ataque, nós temos oito soldados na unidade, oito soldados atirando um, é oito, Então a gente causa oito de dano, e o inimigo tem armadura, aqui ó, esse aqui por exemplo, tem 33% de redução de armadura, Isso aqui são os genestealers, só que esses aqui são neutros, então eles são do mapa, nós também temos a mesma coisa, E a diferença é como a gente tá na zona de controle da cidade, a gente ganha um pouquinho mais de defesa, E a gente ganha defesa também pelo terreno, esse local aqui é entrincherado, então a gente bloqueia um pouco mais de dano, A pesquisa, sempre, 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 frag grenades, a gente precisa de granadas, isso é urgente, opa, tá, Isso aqui são alguns objetivos que vão te dar bônus, nós vamos acabar tendo que pesquisar e fazer isso aqui de qualquer jeito, Até porque a gente tem bônus de construção em metal aqui, metal aqui produz 40% mais rápido, Vamos explorar lá pra baixo ver o que tem, recursos, isso aqui é recurso extra, é esses locais aqui ó, Isso aqui tem recursos extras e artefatos pra heróis, por enquanto a gente não tá usando nenhum herói, Uh, esse cara aqui alcança o quanto? Autogun, alcance 2, então o que a gente vai fazer? Nós vamos mover o nosso cara aqui, aqui é ruína imperial, então a gente tem mais, Estamos com 66% de redução de dano em longa distância, Nós vamos começar a trocar o tiro, Aqui ó, as lasgan, elas tem uma coisa chamada rapid fire, ou seja, quando você tá a 1 de distância, Ela tira mais dano do que a 2, fora que esses aqui tão protegidos pelas ruínas, esses aqui não, Isso vai ser longo, porque a gente não tem, né, defesa ainda, aliás, ataque, Provavelmente a gente vai precisar recuar aqui, sim, são muitos inimigos, Vamos recuar pra uma posição mais defensiva, Vou começar a regenerar, Infelizmente a vida na guarda não é fácil, Opa, mais um altar de caveiras, Vamos dominar o altar de caveiras, o que pode dar errado? Isso, venham pra cidade, Aqui a gente vai fazer as nossas defesas automáticas, Eles atiraram errado, era pra atirar nesse, Uh, uh, Então, quando sua unidade tá absurdamente ferida, Mande ela voltar pra cidade, E ela vai ficar garrison, Ela vai ficar aqui dentro, Ali ela vai ficar defendida pra não morrer, A gente vai usar a cidade pra começar a causar dano, A gente vai precisar de mais soldados, Mas primeiro eu quero recurso extra, Sempre dê prioridade pra recurso, Agora a gente vai voltar lá pra cima, Tá, Beleza, conseguimos granadas, Esse cara aqui vai conseguir participar da experiência? Não, Foi-se, A cidade, A longa distância, Aqui ó, Esse aqui tem alcance 3, Os mísseis, E esse aqui tem alcance 2, Se eles tivessem um mais pra cá, Nós iríamos poder causar, Dano com as lasgãs da cidade, E com os mísseis, Então nós vamos precisar agora, Dano com o manufatório, Pra fazer o nosso primeiro negócio aqui, E ganhar 50 metais de graça, A gente vai regenerar o nosso soldado, Os inimigos também regeneram, Tá, Não é roubado regenerar, Porque o inimigo também faz a mesma coisa, Tá, A nossa fronteira sul aqui é protegida por um penhasco, Então aqui é um penhasco enorme, Isso aqui é praticamente impassável, Eu não sei que alguém voa aí, Então tá, Nós temos uma fronteira sul bem defendida, Vocês já estão regenerados? Vamos lá caçar aqueles desgraçados, Droga, Ok, Granadas, Granadas é o caminho, Elas causam bem mais dano, Ó, Elas tiram 1.5 de dano, Vezes 8, Bem melhor, Nós causamos, Cadê? Olha, Ciri, Nós causamos 12 de dano, Em vez de só 8, E agora a gente vai expandir a cidade, Nós podemos expandir pra vários locais, Eu vou querer construir uma manufatura, Então aqui, Tem mais produção também, Eu vou construir pra lá, Pra dar o bonus de produção, Beleza, Certo, 0.9 de dano, Ah, Série de reforço lá em cima, Pra ontem, Como é que tá? Tá regenerando, Já tá com 10 de HP, Muito bem, Vamos construir primeiro aqui, Uf, Aqui dá bônus de energia, E, De, Oli, Manufatórum primeiro, Vamos botar um manufatórum ali, Pesquisa, Heavy Squad, Ou crack grenade primeiro, Assim nós vamos ter dois tipos de família de granada, Muito bem, Vamos recuar, Começar a se retirar, Nós vamos mandar reforço pra lá, Volta pra cidade, Beleza, Esses caras aqui não conseguiram acertar a gente, Porque eles não tem visão, Eles não conseguem ver através disso aqui, Nós estamos no terreno mais alto, Agora eles conseguem enxergar, Granada, Observe como a granada causa bem mais dano, Eles tem 33% de redução de dano, Por isso que eles não morreram, Aqui nós vamos regenerar, Aqui nós vamos pra lá, Impor dominância, Impor dominância imperial, Bora, Granada, Mais soldados começaram a ser treinados, Boa, Boa bíblia da guarda, Conforme a sua unidade vai matando, Ela ganha experiência, Mais soldados da guarda, Os soldados da guarda custam 24 de produção, 10 disso e 10 de comida, Tá, Nós vamos começar a precisar de comida mais cedo ou mais tarde, Beleza, Começa a destruir o portalzinho elfo, Apesar de não ter elfo nessa partida, O portal elfo dá experiência, Então vale a pena matar, Tudo que você destrói, Você ganha experiência, Igual na vida real, Muito bem, Vespídeos, Uh, Vespídeos são chatos, O bom é que os Vespídeos só tem 1 de alcance, Então tipo, Apesar de eles causarem bastante dano, Eles causam o dobro da nossa lasgã, Aqui ó, Eles causam 2 de dano, Armor Penetration, Zero, Uh, Ok, Venho pra cá, E, Hold, Vocês vão recuperar a vida, Vocês vão continuar explorando, Isso aqui é um local sagrado das sororitas, Que também não está nessa partida, Descobrimos mais uma granada, E agora a gente pode fazer sentinelas, Por causa das nossas, Manufatólogos, Uh, Aqui tem debuff de comida, Então eu não quero um lugar com debuff de comida, Todos os lugares ao nosso redor, Tem debuff de comida, Esse aqui ainda é o melhorzinho, Então nós vamos fazer ali, A gente vai precisar de mais uma fazenda, A gente está ficando sem comida, Ah, Esse aqui estava, Droga, Tu recebe mais, É, HP, Fazendo, Hold Position, Tipo, Fortificando, Aqui dentro, Nesses pontos estratégicos, Oh, Recuperamos 2.1, Isso aqui recuperou quantos? Nada, Nada, Porque eles se mexeram, Vocês não querem que sobe, Fique aí parado, E vocês vão subir, E vocês estão recuperando vida, Já está cheio, Vamos, Bora, Constrói, 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 E a cidade, Eu quero que construa, Não, Por enquanto, Eu não quero que a cidade faça nada, Até isso aqui, Opa, Vespídeos, Vespídeos, Vespídeos são um pouquinho chatos, A gente não consegue acertar eles daqui, Beleza, Mais energia, Tá bom, Comece a detonar, Segurei um pouquinho, Cidades, Eu vou precisar de mais comida, Urgente, Mais comida, E depois, Mais energia aqui, E depois, Você não precisa botar as ordens assim, Tipo, Tão adiantada, Porque consome recursos, Quando você dá a ordem, Ok, Os Vespídeos voam na água, Então eles ignoram o terreno, Pra lá, Muito bem, O que que tá aqui, Eu poderia produzir mais o guarda, Eu vou produzir mais o guarda, Já comecei a treinar, Lembrando que cada unidade dessa, Custa de, De o Kip, E cada população que a cidade vai crescendo, Também custa um de comida, Por isso você precisa fazer comida, Você não é um necron, Que vive sem nada, Hydro é bom, Medpack é ótimo, Tá, A gente precisa de medpack pra ontem, Ok, Nós vamos precisar depois expandir, O culto mecânico, Pra poder, Ou, Que é aquilo, Que é aquilo, Umbras, Ah não, Esse negócio é um chato, Por enquanto, Só fica fortificado, Porque vocês vão precisar, Tá, Eu não vou me expandir pra lá, Eu vou voltar, Pra base, Vou escolher um ponto, Só pra me expandir por vez, Aqui ó, Esses bichos, São chatos de enfrentar, Porque eles tem muita armadura, Tá, Ok, Tá na hora de usar as Crack Grenade, Crack Grenade, Penetração de armadura, Dano superior, Concentre em todos os seus ataques, Em uma só primeiro, A gente fez o que pôde, Uh, Scout sentinela, Vão, Vocês vão ficar aqui, Patrulhando esse local, E defendendo essa posição, Nunca se sabe, Quando o inimigo vem de lá, Aqui, Nós vamos botar, Mais um morfatório, Vocês vão entender depois, Oh não, Oh não, Que que é isso, Que que é isso, Cara, O robô castelão aqui, Do nada, Tipo, Do nada, Isso foi muito aleatório, Tá, Nós não vamos conseguir, Matar esse cara, Então nós vamos recuar, Ok, Bora sentinela, E por enquanto, Vocês só fortifiquem, A cidade, Mais um sentinela, Boa sentinela, Não, Meu guardinha morreu, Não, E a Zumba fugiram, Filhas da mãe, Ela tem 6 de HP, Ele tirou 1.5, Essas armas aqui, São heavy, Isso, As armas heavy, Se tu se movimenta, Ela perde precisão, Tá, Tá, Aqui, King hold, Seu pra cima, Mais um guarda, Pra compensar a perda, Tá, Abisando, Tá, Tá, Abisando que ele atravessou a minha unidade, Ele atravessou a minha unidade, E causou mais dano, Fogo pesado, Bora, Agora tentando fugir, Desgraçadinha, Não, Não, Uma de você vai cair, Ah, Todo mundo ganhou level, Todo mundo ganhou level, Cada level dá mais 10% de ataque e defesa, Isso é bom, Desgraçado, Derrubou o castelão, Velho, 8 de armadura, Vou matar aquilo lá, Acho que eu consigo, Ah não, Tem dois o speed, Por que que eu fui? Tá bom, Tá bom, Ah, Meu Deus, Ok, Fujando aí, Regenera a vida, Não devia ter ido, Não devia ter ido, Scout, Isso aqui é um slaver, A gente não quer esse negócio na nossa cidade, Ok, Você não fortificar, Novas pesquisas, Cadê, 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 Culto mecânico, Culto mecânico, Não tinha precisado, Ah, Filho da mãe, Cara, Isso, Ah, Não vai dar, Para chegar, Para chegar, Tão rápido, Ok, Vocês vão morrer, Morro com orgulho, Tentar matar um brilho, De novo, Tentar matar um brilho, Tá, E eu não tenho, Minhas caraclanade, Ainda de volta, Se eu focar, Todos os meus tiros, Não, Não vale a pena, Nossa, Quanto, Quanto, Alienígena, Vamos usar de mais scouts, Cidades, Eu vou querer, Mais um scout, As scouts, São fortes, Não, Mas elas, Pelo menos enxergam, Sério, Sério, Que eles estão me cercando agora, Uff, Tá, Ok, Chega desse robô castelão, Tem três, Três robô castelão, Tá, Esquece, 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 Esquece do speed, Vamos todo mundo lá para cima, Aqui, Sete rally point, Vai para lá, Ai, Que coisa, Três robô castelão, Do nada, Castelão, Bora, 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 Pesquisa, A gente vai precisar de tanques melhores, Tá, Toma robô, Cozinha desgraçada, Se vocês só se defender e regenerar, Mais soldados da guarda por sacrifício, Não se preocupem em perder unidades da guarda, São extremamente baratas, Que isso, Que isso, Que isso, Que isso, Não, O data smith, Ah, O data smith, Tem que matar esse cara, Fogo, 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 Essa aqui, São mísseis, Então eles são pesados, A gente perde, Precisando, Quando a gente atira a longa distância, Quer dizer, Quando a gente se mexe e ataca, Não tem problema, Ai, 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 Não, Ah, Vai, Ah, Não, Que a umbra voltou, A umbra voltou, Só pode estar de brincadeira com a minha cara, Ah, Pra cá, Pra grenade, Isso, Comece a trazer a daca pra esse cara, Mais soldados, Mais isso aqui, Limpe isso aqui, Bora, Bora, Tá, Pode regenerar, 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 Isso lá, Bora, Atira aqui, Não, 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 Ok, Achei, Achei balanceado, Ok, Isso tá impossível, Tem que recuar, Tem que vazar daqui, Fazer uma linha de defesa, Fazer uma linha de defesa, Que que foi isso cara, Que jogo tenso, Tenso e difícil, A gente vai precisar de mais pesquisa, Pesquisa, Pesquisa por enquanto, Não, Não, Culto mecânico, Cadê o culto mecânico, Culto mecânico, 50, Tá, No próximo turno, Ah, Tá, Tá lido isso, Aham, 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 Sete de HP, A inteligência artificial, Desse jogo aqui, É tensa cara, Eu preciso de o culto mecânico, Culto mecânico, Pesquisa, Hotshot power packs, Pra ontem, Caramba velho, E eles focam nas unidades mais fracas, E eles reculcam as unidades boas, Uh, Ok, Desisto, Vamos reposicionar, E refazer a linha, Vamos reposicionar e refazer a linha, Fuxa, E ele regenera, Dope, Dope, Não, O cara não tira nada velho, coisa desbalanceada, agora eu entendo perfeitamente como é que o pessoal do Império S7 Nossa Senhora, cara, em um turno! Aumentar aqui e gerar? Não dá! Gerar aqui então! Bora! Ha ha ha! Caramba, eles tem muito dentro! Opa! Eita! Não! Não, que ele tá vindo! Ah! Ele tá com menos de um de HP já! Eu quero mais uma cidade! Tá! Finalmente! Esse monstro caiu! Final! Aí vem outro! Exatamente igual ao primeiro! Hidra! Quantos de Alcance tem aí, Hidra? Rage 2, Rage 3... Twin Link de auto-cattle! Vamos, 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 vamos! Mais um, tá! Eu quero isso aqui! Pesquisa! Tempestos, Sions... Hum... Acho que... Acho que aumenta o alcance da minha cidade! Ah! Que coisa! Algum! Certo! Eu quero vocês, regenerando! Se eu entro na cidade, regenerar mais rápido! Desgraça! Mata ele! Mata esse cara Não vai matar Volta para a base Ele fugiu Ele fugiu Ok Vamos mais gente, mais gente Preciso de mais um desse A gente vai precisar de recursos Muitos recursos Boa, vem cá E caralho Tá Final de tudo Vem cá Peraí, o que que dá para fazer aqui Se eu volto a arma Tá Ele também tem nada Atira Vocês conseguem tirar Bora voltar Sai vocês Vem Mais um mecânico Sim Destrói Vitória Vitória, galera Uff Regenerando aqui tudo Basta regenerar Blast of the machine Pesquisa Agora a gente vai precisar Do basilisco Peraí, peraí, peraí Antes de tudo Cadê, cadê Ab block A nossa cidade já está no máximo de tamanho Beleza Agora a gente vai mudar vocês lá Para pegar a unidade que está perdida Regenera a máquina Regenera 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 Ah não, estou com o de HP, né Fica aí Não tinha visto Isso vai ficar em Overwatch Por enquanto É... limpar isso aqui Muito bem Não está fácil A próxima cidade vai custar 40 desse aqui Então dá para fazer uma cidade no próximo turno Vem para cá Vem para cá Vamos lentamente avançar Isso Vem, vem Vem para minha linha de fogo Vem, desgraçados Scout, Scout, Scout Unidade de aliada Ah não Não que a minha unidade de aliada está lá embaixo Ficou em TKP Assumei que eles são boas Faz uma oração ali Para funcionar melhor Pega uma unidade extra O que foi isso? Mais soldados Mais uma Hydra Não, não, não Quero Hydra não Pera, pera, pera A gente quer mais produção agora E um Ab Block Mais produção Cadê? Baselisco Isso é bom Vai ser melhor Bora Tá né? Querem mandar mais aliens para mim? Eu preciso explorar Eu vou escoltar com esse bicho aqui Tá ali desgraçado É você mesmo que eu quero matar E agora a segunda cidade Canteia 40 Bora Putar no porto Fogo na ombra Fogo na ombra Fogo na ombra Aqui Hehehe Tiringa de las 0.1 de dano Aí sim Aí sentir firmeza É, tem outro mecânico vindo né, então vocês, vão regenerar aqui, tá, regenera, pois de HP. É, é, foi positivo. Cidades, eu vou querer por enquanto, tá, aqui vai dormir, e é isso, cidade passou. Tá, agora vocês regeneram, vocês regeneram, vocês trocam tiro, vocês vêm pra cá ver o que tem, regenera, regenera, hehehehe. Cadê o resto? Dez. Segunda cidade. Aqui tá bolo de comida, mas é muito perto da primeira cidade. Hum, tem que ser, aqui ó, ou aqui. Aqui é bom, porque é bem na linha de frente. A gente vai começar adquirindo novo, ou melhor, limpando esse aqui. Assim a gente só pode construir dois, você tem que primeiro limpar, pra depois poder construir. Tá ok. A gente pode trocar pra sempre nessa posição aqui. Fogo da Hydra. Aqui nós estamos na floresta que dá proteção, outra a longa distância. Aqui vamos lá. A geografia aqui que não tá legal pra nós. Esse terreno é bem ruim. E aqui, pode vir aqui ó, ativar esses caras. Ativar isso aqui. Começar a ser vingados do Speed. Opa. Ok. Regenera. Granada. Fogo. 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 Vem pra cá. Bate. Vem pra cá. Vocês conseguem tirar de novo? Tirei de novo. Tenso. Tenso. O cara guarda fogo. Tirei de novo. Mais uma. Iria ser uma boa, né? Mas não. No momento eu preciso de mais. Cadê? 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 Ab Block. Tem que gastar mais um turno pra fazer um Ab Block. Umante, ó. Merda. Isso aqui, vem pra cá. Bele. Uh. Ua. Tiree de novo. Fação. Na hora. Não. Os boletos. bras. Não. Fogo. Chegou Regenera Ah droga um slaver Esse aqui vai roubar a habilidade Os aleriginas não se atacam Esse é o chato também Ah Deixa eu ver o que eu preciso Eu preciso de mais bônus de Cadê, cadê, cadê Não, pesquisar Vai rápido Biblioteca Equipe 2 Não Aproveitar a energia aqui Que agora a energia vai rápida Não Então você acha que você vai fugir né filho da mãe Depois de todo o dano que você me causou Toma Máquina falsa Fogo Vambora Continua Agenera Mata Extra Infantry Armor Agora nossos soldados vão sobreviver um pouco mais Oh não Tá Isso aqui já é demais pra mim Não tô a fim de enfrentar os escravistas agora Uff Isso aqui voa? Ah ele voa Tá Tá Porque isso aqui tem Skyfire Ah Isso aqui tem Skyfire Ótimo Idra muito boa A Idra pelo visto no jogo de mesa também tá muito roubada Tá Mais guardas estão sendo treinados a cada momento Os basiliscos A gente precisa de basiliscos agora É É Esse bicho spawnou? Que graça Fogo Regenera Atira Atira Crack grenade Crack missile Crack missile Vê se consegue matar Não? Desgracido Próqui Grampo Próqui Próqui Grampo Sim Prope Estamos tendo baixas aceitáveis, galera. Cidade. Vamos adquirir mais um. Aonde, 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 aonde? Eu vou querer mais isso. Não adianta. Vai ser um batalhão móvel da infantaria que não está dando certo. Beleza. Origens mortas. Imaginar esse. Tira aqui. Mais soldados, vamos. Tá. Não vou comprar uma respondente, não é bucha. Muito inimigo. Ah... Tá. Esses caras vão ter que sair daqui agora. Ius. Recursos. Muito bem. Cada cidade que você constrói, perde lealdade. Você vai precisar de coisas que dão lealdade. Por enquanto, não tem nenhuma. Tem que pesquisar. Perdendo lealdade, elas perdem eficiência. E essa aqui está menos sete. E cada população também. Opa. A gente está perdendo eficiência porque a gente precisa de mais, mais blocos habitacionais aqui. Ó. Deu pelo menos. A cidade vai precisar de essa aqui. Tem bastante. Oh, droga. Isso não é legal. Nossa armadura agora passou para cinco. Então a gente absorve quase 50% do dano. Vamos voltar para cá. Vamos fazer uma linha de defesa aqui. Vamos expandir para o norte. Eu recomendo expandir para um ponto só por vez. Fazer uma linha de defesa dos outros. Porque tu é a guarda, né? Tu tem que fazer linha de defesa. Tipo, roleplay. Regenero isso aqui. Regenero vocês. Bora. Um negócio. Um portal do seu Dary. Todo mundo ganha experiência. Gostei de ver. Tem mais um mecânico. Pesquisa. Um. Todos os veículos reduzem dano. Ok. Gostei de ver também. O barulho foi esse. Tem um veículo novo. Uh. Agora sim. Volta para a base. Volta para a base. Linha de defesa. Linha de defesa. Regenera. Vamos regenerar todo mundo. Põe com 100% de HP. Scout. Isso aqui é um artefato especial. Que dá um bônus. Para a facção. Que é bom. Mas geralmente onde tem esse negócio. Tem umas unidades fortes ao redor. Aqui é uma cidade com bônus de comida. Pode ser. Agora a gente vai poder treinar soldados. Lembrando que eu preciso de lealdade na minha cidade. As unidades que estão perdendo eficiência. A cada cidade que eu fumo. Scout na frente. Voltaria. Regenera aqui. Regenera. Regenera. Continua regenerando. Tá. Fique de olho. Porque eu acho que tem uma unidade forte aqui perto. E aí. Tá. New fight. Beleza. Tá de boa. Cadê o basilisco? Aqui ó. Isso aqui que é o legal do basilisco. A artilharia é muito roubada. Vou ficar por aqui por enquanto. Só que não tem. Vocês vão adquirir novos taiwanam. Eu preciso aqui de mais pesquisa. Que eu quero avançar mais rápido. Na cidade principal. 40% de bônus de produção de ouro. Isso. Ouro é metal. Que a gente vai usar para fazer veículos. Vamos ver a diferença que nós estamos agora. Esse aqui é o cara que faz aqueles robô castelão de antes. Desgraçado. Não mais. Nevermore. Eu disse o corvo. Mais o basilisco. Eu quero mostrar aqui o que eu vou fazendo. Pegamos um bônus. Qual é o bônus aqui? Artefato. Onde é que se vê o bônus? Eu quero saber onde é que se vê o bônus dele. Ah, eu ganhei mais dano de todas as minhas unidades. Uh, aí sim. Não é muito dano. Não, mas é o suficiente. Tudo que é vantagem. E aqui nós vamos usar mais fataleia. Vezes pigs. Beleza, nossos veículos agora tem mais proteção. Partilharia. Marcha. Veículos tem armas pesadas. Mas por eles serem veículos, tipo, eles não perdem precisão com isso. Tipo, se uma infantaria se mexe com arma pesada, ela perde precisão e causa menos dano. Vocês aí só vão ficar aí defendendo pro resto da vida. Tem a função mais chata do império. A deathcore ia se matar. Libo Russ. Ah, não. Não, não, não. Não, não. A gente conversou aqui. Santo Imperiades. Aumentar. Cada um. De lealdade negativa. Opa, opa, opa. Vezes pig vem atacar minha infantaria. Não, não. Artei aí, quer dizer. Bora. Eles voam? Óbvio que eles voam, né? E aí, voadores? Toma a hidra na cara. De perto, o basilisco tem a range mínima. Aqui, ó. Nós temos crack e frag. Dá sempre uma olhada qual que tira mais. O frag tira mais esse aqui. Já works. Beleza, gente. Começou o ganho dos orcs. Vou puxar. Vou puxar a vantagem. Vocês vão ficar defensivos pra sempre. E aqui. Mais um hidra. A cidade não vai atacar, não? Ó. Menos oito, lealdade. A gente vai precisar construir lealdade. De algum lugar. Bota aqui. Ué? Cadê o bicho? Até que tá a Vespa. Deca lá foi. Tinha uma Vespa aqui, não tinha? Gente, a Vespa subiu. Perdemos uma Vespa. Perdemos uma Vespa. Cidades. Criar, tá. Tem isso aqui. A gente precisa de recurso agora pra poder produzir mais. improve frag. Opa, isso é bom. Todas as armas explosivas vão causar mais dano Vamos roubar as coisas dos orcs Que é o objetivo que a gente vê aqui no primeiro lugar Mata o orc Oi Vespa Cidades Eu quero mais produção De olho Fica de olho também na energia Energia que mantém as cidades Oh esse bicho vai morrer Esse bicho vai se matar Tchau Vamos usar scouting Aqui é a cidade dos orcs Aqui é outra cidade dos orcs Uh Uh Isso vai ser chato Cidades Nós já fizemos mais um mecânico Se eles tentarem se aproximarem elas vão morrer Se eles tentarem se aproximarem elas vão morrer Não Não Tá Aqui é o mar Meus espíritos voltaram Defendam Artilharia Criar terreno Criar terreno Limpar esse terreno aqui Para a gente poder passar sem estressar Maldito terreno Maldito terreno horrível Ah Uh Isso é bom Mas eu já limpar esse primeiro Tentei pegar o máximo de recurso possível galera Bora começar A atacar os orcs Então Já que não deu para descer Tá Valeu Fatalinha Vocês irem para cá Nós vamos abusar do alcance da nossa artilharia Au 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 Artilharia deles Outro nível Artilharia um pouco fora aí A artilharia vai ter que começar a vir para cá Isto Isto Dois A gente vai começar a cercar as cidades dos orcs Clear terreno Clear terreno Clear terreno Aqui A gente vai precisar Uh Mais um desse Antes que o Limon Ross venha A cidade regenera oito E o Buron está chegando É, crack Causa quatro Causa zero Então a gente vai ter um crack A gente vai causar dano na cidade Aqui é o terreno Pronto, agora a gente tem uma linha aberta aqui para baixo Vamos lá adotar com os aliens Esquece os outros aliens Foca em um por vez E esse lugar aqui Não tem mais onde construir Vamos achar um lugar para construir Uh, a gente precisa de energia Não pode esquecer Vou focar todo mundo lá Eu vou precisar de gente aqui na frente Ah, Burrack, superior Eu vou precisar de energia também então Energia primeiro Isso porque é tão ruim fazer energia aqui, né Imperial Burrack Pesquisa Extra-vehicle armor Ah Tudo bom? Tá Tá Just got some Nasga Ok ok mas eu tenho que tirar a barragem de aia para o 3 Eu preciso de mais veículos aqui, agora. Ups, 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 ups. Isto! Boa! Mataram ele no Overwatch. Fogo. Fogo. Eu gosto de sempre botar uma Hydra junto com os Basilisco, para dar defesa. Eu gostaria de ter mais de Fontania, cadê o pessoal? Olha, honestamente, eu não quero botar essas Vespas. Não agora, pelo menos. Não sei se foi em Garrison. Não sei se foi em Garrison. Deixa sempre assim, ó. Deixa essas Wire Witch entre você e o Orc, porque, tipo, os Orcs atacam muito no mano-a-mano. Então, se tem esse terreno ruim para eles avançarem, é bem difícil para eles. Então, ok, bora. Esse Basilisco está com menos vida, eu vou ter que agenhar esse Basilisco. Mandar um mecânico para lá. Bora, bora, bora. Mais equipe de tiro. Heavy team, heavy team. Heavy é melhor. Guarda, bora. Or the units. Defesa. Guardsman. Ali é diferente de Guardsman. Defesa. Mais um desse aqui. Não, energia primeiro. Mais um desse aqui. E depois um Ab Block. Eu estou perdendo um monte de recurso por lealdade, ó. Aqui não é legal. Eu gosto de perder recurso. Abusado do nosso alcance. Vocês vêm aqui e regenera esse cara. Regenera esse cara. Fortifica. Fortifique, não me estresse. Opa, 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 orx, 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 orx. Que liga. Nossa. Tá. Beleza, 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 beleza. Todo mundo está bem? Lentamente a gente vai limpando uma das cidades orx. Lentamente a gente vai limpando uma das cidades orx. E agora? Voltar para regenerar aquela unidade. Isso vai ficar na defesa. Os orx provavelmente devem estar lutando por tanta coisa. Além da gente. Afinal, eles são orx. Beleza. Beleza. Regenerar esse cara. Ah, dois do tempo. Tá. Beleza. Beleza. Está indo. Regenera. As equipes pesadas, as melhores coisas, cara. Para destruir cidade. Elas have o Apple Team. Aqui, a cidade que eu quero que eu faça barracks. E quero que eu manje eles. Onde é que eu faço para modais ali? Eu quero que eu faça mais cidades aqui. E mais de idade. Por enquanto é isso aí. Eu quero o Limon Rush, mas não tem recurso para o Limon Rush. O Void Porte também é bom. Au, au. Parou, 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 parou. Regenerar. Regenerar. Orx. Cara, se a gente fizer um push. Deve ter muito HP. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Não vale a pena mesmo. Nós vamos sair demais. Limão. Não, peraí. Eu preciso de um desse aqui, ó. Pode seguir. Ok, os orx agora estão puxando de volta. Não foi. Ok, nós vamos trocar esse guarda aqui. Por esse guarda aqui. Esse guarda aqui, ó. Foca em matar unidades também, galera. Não se preocupa. Se o inimigo está vindo com muita unidade, você tem que limpar as unidades. Regenera. 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 Muito bem. Vamos continuar a nossa esqueminha. Ah, tá. Eu esqueço que a artilharia do Império não é nada roubada. Quanto isso, eu gostaria do Império não é nada, então. Mega Knobbs. Tchau Como é que está a cidade? 41 de HP The Rock Detch Rock Grande Rock Yes Mais um Arquimorto Regenera Quando a unidade está Shaken Como ela está ali Com baixa moral Ela leva mais dano Você pode apançar alguém? Ok, agora os Arx estão puxando de volta Não precisa focar em alguma coisa Mata esse Mata esse Mata aquele Esse Esse Vou dar ajuda para cá Regenera Tá Nós perdemos um soldado da guarda Não tem problema Pré aqui E vocês vão voltar para a base Para regenerar Tá Ok Eles tiraram a nossa Maior unidade Tchau Boa noite. Droga! Preciso causar dano na cidade. Boa! Pesquisa! Additional Heavy Bolters. Sim! Não! Quero um Thunderbolt. Uh! Mortmite Boys! Au! Au! A onda verde ta vindo! Boa! Killa Castle Foids! Não só que falta deixar esse cara vivo. Yes! Mortes Mad Boys morreram! Regenera aqui! Regenera! Vem pra cá! Não! Mais gente! Mais gente! Preciso de mais soldados cara! Order Units! Ok! Os caras que ta perdendo toda a briga! Pronto! Reverse! Tava fazendo cidade aqui, mas não vou fazer isso! Muito sacanagem! Vai daria! Muito bem! O que? A cidade regerou todo o HP! Então ta né! Agora eu fiquei puto! Não! Não! Eu não queria sair daqui hoje sem derrotar a cidade do Orc! né velho! Os Orcs tem que morrer né! Pelo simples crime de ta aqui! Nesse planeta! Não é deles! Planeta Imperial! Errei! Não alcancei a unidade que eu queria! Cidades! 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 Adquirir! Terreno! Ok! Agora todo mundo! Desce ali aqui! Não sei se não! A archearia mata a unidade por turno! Não sei se não! A archearia mata a unidade por turno! Esse aqui vem aqui! Regenera! Tem mais uma archearia ainda! Tem! Cidades! Efici de dualidade! Não! Efici de energia! Uff! Os caras atacaram unidade de suporte! É sacanagem! O que que o mecânico fez pra vocês cara? Pra gente regenerar todas as minhas unidades o tempo todo direto! Sem parar! Morreu! A guarda é engraçado cara! É muito alcance! O problema é que as cidades são muito resistentes! Se a cidade não fosse tão resistente seria tão mais fácil! Não! Não! Não quero um bloco por enquanto! Eu quero! Não precisa de mais nada aqui por enquanto! Ah! Um porto! Um porto espacial! Vamos fazer um porto espacial! Olha! O que que dá! Oh! Olha só! Eles... Não! Eles saíram diretamente aqui! Clear terreno! Clear esse terreno aqui! Crack grenade! Nossa! O que que tira mais? Granada! Crack grenade! O que que tira mais? Fogo! Fogo! Yes! Fogo! 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 Como é que tá isso aqui? Tá! 75% de precisão! Mais esses aqui! É a cidade que eu preciso fazer isso aqui! Urgente! Beleza! Não! Agora é questão de honra destruir isso aqui né cara! Pelo... Pelo comodante Jukko! Pelo comodante Jukko de Vrax! Qual a sua estratégia eu tiraria pesada? O mínimo de mais possível! Opa! 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 Os Orcs estão fazendo centimeterki! Fiquei! Achei balanceado Poder atirar do outro lado do mapa Em troca de atirar do outro lado do mapa Nossas unidades não tem Não tem nenhum tipo de De tanque Quer dizer, tanque tem né O Lemurres que eu acabei de mandar Mas eles não tem Stay in power que a gente chama Que é tipo conseguir segurar A linha Por muito tempo Olha ali É um ataque tipo Nós não temos armadura Esse é o chato A unidade vai voltar pra reagir Mas Lisco Por favor Obrigado Canhão Canhão Como é que tá Cidade Cara, quanto mais É o caos da cidade Mas parece que ela tem vida Pô Saco Cadê o meu Lemurres? Vem Lemurres Bora pra cá Pesquisa Additional heavy bolters Beleza Queima 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 50 de HP Pesquisa 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 Bora Destruir esse negócio Regenerar Regenerar Esse aqui vem aqui Esse aqui faz isso aqui Tô regenerar sozinha Cadê o meu Lemurres? O meu Lemurres é pra ontem, cara Vamos É a cidade que eu preciso de mais energia Vamos lá Crack grenade Quanto chega pra cidade tem? 19 Ah, a cidade vai cair Ah, vai cair Crack grenade Vamos lá 0,4 Ela tá com 0,4 de HP Uuuuh Nossa, não Coisa linda Que alcança eles daqui Que arrumado Ah, o Lemurres não conseguiu chegar Esse bicho vem aqui Leva o tiro e vai embora Toda vida Reconhecimento Ok Com o reconhecimento A gente pode fazer isso aqui Ah Crack, frag. Muito bem, galera Eu acho que deu pra entender Como é que é o jogo Deu pra entender o conceito Teve alguns momentos críticos, sim Nosso Lemon Rush, infelizmente, aqui Foi inútil, ó, tadinho Nosso tanquezinho Lemon Rush Mas o jogo é cheio de detalhes É cheio de coisinhas legais Vale a pena, se tu sabe ler em inglês Que tu quer traduzir os negócios Todos eles tem uma explicação das armas Do que faz, a penetração, o dano É um jogo muito bom Pra quem gosta de Warhammer E quem gosta de sofrer, porque o jogo é difícil Mas, tipo, dá pra levar E a guarda, você vai apanhar Porque, tipo, suas unidades vão morrer Vão morrer Todas as outras unidades, tipo, tem bem mais resistência que a tua Tipo assim, ó Aguenta 80% de dano Nós aguentamos metade Então, é Tem esse fator Mas a guarda, tipo A gente Tem honra Tem honra Tem números e tem canhões grandes Em máquinas pesadas Que é o que precisa, né? Então a gente já descobriu aqui Que, tipo, quanto mais máquinas pesadas Melhor Enquanto os soldados vão lá morrer A gente, tipo, né? Fica lá atrás sobrevivendo E olhando o negócio E, tipo, atirando de longa distância Proteja a sua artilharia Porque ela também é frágil Aliás, quase tudo no seu exército É muito frágil Acho que o Limon Rust tem um pouquinho mais de armadura Tem O Limon Rust, pelo menos, aguenta um pouquinho Que eu dou um tiro Cadê aquele V-Speed? Aqui Certo, Limon Rust Tu veio até aqui pra causar 3 de dano Olha só a artilharia Tá vendo como é que faz? Sim que faz, Limon Rust Sim que faz Por favor, né? Respeito Então, nós, tipo, as unidades não são roubadas A guarda, tipo, ela é balanceada pra baixo Porque se ela fosse balanceada do jeito que ela deveria ser Não teria nenhum inimigo que tivesse chance contra a guarda Oh, droga Quer saber? Já que estamos aqui mesmo Tchau Pronto Mas é isso Vejo vocês na próxima Não se preocupem em perder a infantaria O importante são os veículos Obviamente A carne é fraca Mas o metal é certo Tudo de bom E estejam com o Imperador